A equipe de investigação da Delegacia de Pesqueira está investigando este caso que aconteceu no sítio Boa Vista, fica na área rural lá da cidade. A vítima foi o Paulo Sérgio Alves da Silva, que tinha 33 anos de idade. O fato é o seguinte, ele estava assombrado, ele era natural lá de Alagoinha e saiu de casa porque disse que tinha dois caras que estavam atrás dele para matar. E foi encontrado morto no sítio Boa Vista de Pesqueira, cidade vizinha lá de Alagoinha. Só que estava com a corda do pescoço, foi encontrado pendurado em uma árvore, supostamente ele cometeu suicídio. No entanto, eu estou aqui com a Poliana, que é a irmã da vítima. A Poliana discorda dessa hipótese de suicídio. Poliana, você acha que ele foi assassinado? É isso? Bom dia para todos. É, realmente eu acho. Porque ele me disse na segunda-feira de 13h30, que ele estava sendo perseguido por dois homens que iam dar uma pisa nele. E em seguida um carro. Pedi para ele voltar, ele não voltou. Na terça-feira de 11h para meio-dia, eu recebi a notícia. Que encontraram ele morto, enforcado com uma corda nova, um pedacinho de corda nova, empidurada num pauzinho pequeno. Porém, pela foto que eu vi, não foi como ele quis. Porque quando a gente quer se enforcar, a gente pula, a gente sobe em cima de um alto. Ou a gente morre ou ajoelhado, enforcado ou ajoelhado, ou deitado ou sentado. Quando é canto baixo. Mas ele estava no canto baixo e o pé dele, a ponta dos dedos, estava no chão. E o cocanhar levantado, que nem mataram. E botaram a corda no pescoço dele. E está para a AML descobrir. Aí eu estou esperando o corpo sair, para poder, o médico me dizer se foi ele que se enforcou. Ou se foi alguém que enforcou ele. Porém, para mim, foi alguém que matou. Porque roubaram o celular dele e os documentos, que não tem nenhum. Você disse que esses caras estavam ameaçando dar uma surra no seu irmão. E dar um carro também, não entendi. E dar uma surra e um carro. Ele disse que tinha dois caras atrás dele para dar uma pisa. Aí, em seguida, ele disse que tinha um carro atrás dele para pegar ele. Aí eu também, nessa hora, não entendi. Passei a tarde e a noite com isso no pensamento. Aí quando foi no outro dia, eu fiquei sabendo que ele apareceu morto. Aí a minha aposta é que ele não tinha se matado. Quem matou ele foi outra pessoa. E eu só digo uma coisa. Quem fez isso vai pagar. Não vai ser eu que vai cobrar. Mas é o grande Jesus, o juiz do juiz e o advogado do advogado. Quem fez isso vai pagar. Porque as contas vão chegar e não vai ser pouca. Vai vir em dobro. Eu não cheguei a ver essa foto que você fala, Poliana. Mas como foi? Ele estava... Se ele quisesse ter escapado da morte, não era o suficiente. Ele não estava pendurado. Ele estava apenas com a corda no pescoço. Isso, ele não estava assim, totalmente pendurado com o pé fora do chão. Ele estava com os dedos do pé no chão. E o calcanhar... Sim, tocando no chão. Apenas o calcanhar inclinado. É, o calcanhar inclinado para cima. E ele estava até com a bolsa. E a bolsa dele estava pesada. Porém, como mataram ele, ou mataram ele, botaram ele empedurado. Ou empeduraram ele com corte de tudo. E outra, que o chapéu dele estava empedurado no coisinho do pau por trás dele. E o chinelo estava distante do pé dele. Então, o cenário, pelo que você viu, não dá para acreditar que seu irmão tenha se matado. E sim, que ele tenha sido assassinado. Isso, não tinha se matado, mas sim assassinado. Por quê? E eu fiquei sabendo de umas histórias aí, porque o povo de Alagoinha conversa muito. E a gente não pode ir para a cabeça de ninguém. Porque quem vai é piolho, né? Como diz a história. Mas o povo conversa muito por quê? Porque é assim. É uma característica do povo lá de Alagoinha mesmo, né? É, porque assim, porque todo mundo vê algo assim diferente e vai dizendo, entendeu? Ou seja, a central de boataria lá, ela funciona com força. Com força, porque assim, um vê uma coisa aí diz, aí outro vê outra aí diz de novo. Aí você fica sem entender. Uma pessoa disse que viu uma moto no local do acidente. Aí, porém, em seguida chamaram os policiais, foram. Meu pai foi lá, foi lá reconhecer o corpo, mas minha mãe. Aí meu pai voltou, pegou a bolsa dele, procuraram os documentos dele, não achou. Foi aí que eu caí na real, que não foi ele que se matou. Porque a gente que quer se matar, fica com o celular e com os documentos. Depois que a gente está morto, ninguém pode chegar perto do defunto, né? Da pessoa que morre, porque não pode tocar em nada. E se experimentam, não acharam nem o celular, nem os documentos dele até hoje. Pois é, então está aí, né? Se você sabe de algo, pode, inclusive, acionar o Disque Denúncia Grécia, aqui de Caruaru, 37194545. Órgão que pode canalizar algum tipo de denúncia para a delegacia aí da cidade de Pesqueira. Vai ser desvendado o mistério? Vai, porque eu creio que Deus está no controle. Porque eu sirvo a ele para honrar a glória do Senhor. Porque eu não sou ninguém, eu só sou um pó da terra. Nasci do pó e do pó retornarei, mas eu entrego na mão de Jesus e Jesus está voltando. Aí daquele que faz a má obra, porque vai ter a recompensa do céu. Porque aqueles que fazem a má obra, vai ter a recompensa do céu. E quem faz a obra boa, vai ter a vida eterna. Por que mataram o seu irmão? Qual a motivação, então? Eu não sei, porque ele era um cara muito legal. Não só porque ele é meu irmão, mas ele é uma pessoa que ajudava todo mundo. Ele super animado. Todo mundo está me vendo assim de pé, porque é Deus que está me sustentando. Porque minha família inteira está desmoronada e eu estou pedindo força a Deus. Mas ele era um cara super legal. Não tinha motivo para se matar? Não tinha motivo para se matar. Não tinha motivo. Para mim, ele não tinha motivo de se matar. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adelson Galvão.